Art. 527. Na sede de cada sindicato haverá um livro de registro autenticado pelo funcionário competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e do qual deverão constar a tratando-se de sindicato de empregadores, a firma individual ou coletiva, ou a denominação das empresas e sua sede, o nome, idade, estado civil, nacionalidade e residência dos respectivos sócios, ou em se tratando de sociedade por ações, dos diretores, bem como a indicação desses dados quanto ao sócio, ou o diretor, que é representar a empresa no sindicato. A línia b, tratando-se de sindicato, de empregados ou de agentes, ou trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais, além do nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão ou função e residência de cada associado, o estabelecimento ou lugar onde exerce a sua profissão ou função, o número e a série da respectiva carteira profissional, e o número da inscrição na instituição, de previdência a que pertencer. Art. 528. Ocorrendo dissídio ou circunstâncias que perturbem o funcionamento de entidade sindical ou motivos relevantes de segurança nacional, o ministro do trabalho e previdente social poderá nela intervir, por intermédio de delegado ou de junta interventora, com atribuições para administrá-la e executar, ou propor as medidas necessárias para normalizar-lhe o funcionamento. Art. 529. São condições para exercício do direito do voto como para a investidura, encargo de administração ou representação econômica ou profissional. Art. 529. A. Ter o associado mais de seis meses de inscrição no quadro social e mais de dois anos de exercício da atividade ou da profissão. Art. 529. A. Ser maior de 18 anos. Art. 529. A. Estar no gozo dos direitos sindicais. Art. 530. Não podem ser eleitos para cargos administrativos ou de representação econômica ou profissional, nem permanecer no exercício desses cargos. Art. 6.1. Os que não tiverem definitivamente aprovadas as suas contas de exercício em cargos de administração. Art. 6.2. Os que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical. III. Os que não estiverem desde dois anos antes, pelo menos no exercício efetivo de atividade ou da profissão, dentro da base territorial do sindicato, ou no desempenho de representação econômica ou profissional. IV. Os que tiverem sido condenados por crime doloso, enquanto persistirem os exigentes efeitos da pena. V. Os que não estiverem no gozo de seus direitos políticos. VII. Má conduta devidamente comprovada. Art. 531. Nas eleições para cargos de diretoria e do Conselho Fiscal serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria absoluta de votos em relação ao total dos associados eleitores. § 1º Não concorrendo à primeira convocação maioria absoluta de eleitores, ou não obtendo nenhum dos candidatos essa maioria, proceder-se-á à nova convocação, para dia posterior, sendo, então considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria dos eleitores presentes. § 2º Havendo somente uma chapa registrada para as eleições, poderá a Assembleia em última convocação ser realizada duas horas após a primeira convocação, desde que, do edital respectivo, conste essa advertência. § 3º Concorrendo mais de uma chapa, poderá o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio designar o presidente da seição eleitoral, desde que a requeiram os associados que encabeçarem as respectivas chapas. § 4º O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções regulando o processo das eleições. Art. 532. As eleições para renovação da Diretoria e do Conselho Fiscal deverão ser procedidas dentro do prazo máximo de 60 dias, e mínimo de 30 dias, antes do término do mandato dos dirigentes em exercício. § 1º Não havendo protesto na ata da Assembleia Eleitoral ou recurso interposto por algum dos candidatos, dentro de 15 dias, a contar da data das eleições à posse da diretoria eleita e dependerá da aprovação das eleições pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. § 2º Competirá a diretoria em exercício, dentro de 30 dias, da realização das eleições e não tendo havido recurso, dar publicidade ao resultado do pleito, fazendo comunicação ao órgão local do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, da relação dos eleitos com os dados pessoais de cada um e a designação da função que vai exercer. § 3º Havendo protesto na ata da Assembleia Eleitoral, o recurso interposto dentro de 15 dias da realização das eleições, competirá a diretoria em exercício encaminhar devidamente instruído o processo eleitoral ao órgão local do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que o encaminhará para a decisão do Ministro do Estado. Nesta hipótese, permanecerão, a administração até despacho final do processo, a diretoria e o Conselho Fiscal, que se encontrarem em exercício. § 4º Não se verificando as hipóteses previstas no parágrafo anterior, a posse da nova diretoria Constituição deverá se verificar dentro de 30 dias subsequentes ao término do mandato da anterior. § 5º Ao assumir o cargo, o eleito prestará, por escrito e solenemente, o compromisso de respeitar, no exercício do mandato, a Constituição, as leis vigentes e os estatutos da entidade. § 5º Seção V Das Associações Sindicais de Grau Superior Art. 533. Constituem associações sindicais de grau superior às federações e confederações organizadas nos termos da lei. Art. 534. É facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a cinco, desde que represente a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação. § 1º Se já existir federação no grupo de atividades ou profissões em que deva ser constituída a nova entidade, a criação desta não poderá reduzir a menos de cinco o número de sindicatos que aquela devam continuar filiados. § 2º As federações serão constituídas por Estados, podendo o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio autorizar a constituição de federações interestaduais ou nacionais. § 3º É permitido a qualquer federação, para o fim deles coordenar os interesses, agrupar os sindicatos de determinado município ou região, a ela filiados, mas a União não terá direito de representação das atividades ou profissões agrupadas. § 4º A CIDADE NO BRASIL § 5º A CIDADE NO BRASIL